Na noite da última sexta-feira, um homem de 30 anos foi morto na rua Rui Barbosa, no setor central de Jataí. Tudo começou com uma discussão entre dois homens em um bar nas proximidades. Insatisfeito, o autor do crime saiu para buscar um revólver. Mas quando voltou, encontrou José Marcelo da Cruz parado neste local. Efetuou vários disparos. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima e o autor moram na mesma rua onde ocorreu o homicídio. Após o crime, o suspeito fugiu do local. A polícia civil ouviu uma testemunha que foi conduzida à delegacia. E agora trabalha a fim de encontrar o homem que matou José Marcelo da Cruz.